Aliás, o Cueva de volta, né? Tá perdoado, né, Lian? Ah, tá perdoado. Entrou e jogou bola, né? O Nenê também fez uma grande partida, né, Altarujo? Pois é. E o Cueva, depois do jogo, quando ele faz o gol, ele vai pra torcida fazendo um gesto pedindo perdão, né? Meio que pedindo perdão pra torcida pelas atitudes dele no São Paulo. E o Dorival Júnior falou depois do jogo, será que o Cueva está perdoado? Vamos ouvir. Não, não tenho dúvidas disso. Eu acho que todos nós erramos. O importante é reconhecermos quando erramos, a diretoria se posicionar de uma maneira correta. Eu acho que o Cueva sabe mais do que ninguém que foi mais do que acertada as tomadas de posições que aconteceram. E eu espero que não voltemos a tê-las. Eu acho que isso daí serve como exemplo. Mas eu quero que ele fique tranquilo pra poder voltar a jogar dentro das suas melhores condições e ser útil ao São Paulo, jogando futebol, focado na nossa equipe, que é o que ele sabe fazer muito bem. E eu torço pra que, a partir de agora, tenhamos todos os jogadores comprometidos e compromissados com o nosso clube. Tá aí, então, Dorival Júnior falando sobre o Cueva, né? Agradecendo aí o retorno do Cueva também, esperando que ele se comporte daqui pra frente. Fica meio que esse recado, essa lição. Eu sim, a gente sente que é meio que uma última chance pro Cueva, né? Se ele pisar na bola de novo, parece que errou, né, Lian? É, errou bastante. O Cueva, ele foi irresponsável, foi maturo, mas ele errou bastante. Mas voltou, tem uma segunda chance, né, ou uma terceira, quarta, quinta chance. Vamos ver agora o que vai acontecer com o Cueva, né?